Estimados televidentes, bemvenidos ao meu programa, eu sou, eu me vou apresentar, eu sou um doutor muito reconhecido, a província da Macanaki, em Brasília, eu sou Justinho Poronga da Silva, eu sou inventor, mas, mas precisamente, eu sou um inventor, que trae mais artefatos, da outro sistema, para melhorar seu nível de vida, a qualidade da vida, mas, você pensará que eu sou um charladeiro, mas não, você pensa em sua casa, eu, eu, eu pode ver, eu pode ver que você diz, isso é uma brincadeira, não, eu sou, está muito equivocado, eu estou equivocado, não, repitamos minha cozinha, eu estou equivocado, não, para você, e mais, são mais preámbulos, eu vengo de Moscou, a capital do chorizo seco, vim a dar-se uma charla, estive na universidade vim a aparición, dá-se uma charla de immerostaria, eu vou você entender, mas, é muito O que cozinha? Você fala, você em sua casa busca, uma sedeteira, um brincadeiro, um sonajero, qualquer bocinha, você seu tem que planificar sua coisa E dar essa impronta, que só um investigador como eu pode dar Eu vou manejar, eu vou guiar em sua vida, e mais com esses vídeos, você vai poder sair de frente, eu sabe o que lhe disse Hoje, mais que nunca, quero apresentar a vocês um invento que tive muito tempo, muito tempo para planeá-lo E mais, mais precisamente, muito tempo para que a gente, a gente entenda que esse invento não era o que parecia a gente Mas para você, você, eu sei que estou saindo em muitos, muitos países, muitas, muitas regiões, muitas aceitadeiras Eu estou saindo para, para México, mais precisamente, a cidade de Chapolinete, Colorado Estou saindo em Argentina, em Argentina, meus amigos Eu estive dando uma charla na Universidade do Pradeira Tengo, tenho um parente, um primo muito longe que há tempo que não nos vemos no caixa do Pradeira Ei, 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 sempre nos escrevemos uns mails, e, já, em, chateamos, se dizem, no Mazinger Nation É muito, muito curioso, porque, allá em Brasil, e, pide, e, o Mazinger tem outro, tem mais outro nome Eu estou equivocado? Não, Clarence Bom, mas, para, sem mais preámbulos, quero apresentar-lhes o meu invento Eu sei, eu sabe, eu tenho uma mente prodigiosa Eu sei, eu estou entrando em sua mente E você está pensando em uma garotinha, está pensando em suas brincadeiras, em seu cubicubilete E eu, isso não é para isso Eu sei o que vocês estão pensando Vocês estão pensando, estão pensando em seu carrozinho Estão pensando no anudo da Globo, da Bombucha Não, eu estou equivocado Não, eu estou equivocado Repita, eu estou equivocado Não Mas esse invento Me gosto muito insertar-lhes na sociedade Na sociedade da Mineira Essa cidade que me engalana de beleza As meninas bailando Mas há um pequeno problema nessa cidade Tem muita alergia As rosas, o pólen, o cucumelo, tudo Tudo em pronto vai parar essa nariz E eu, com minha mente, esses problemas E eu desemboco nesse pré-invento Você dirá em suas casinhas Como, Clarenceiro, servirá isso para a alergia? Eu passo a falar e passo a contarle como vai acontecer Isso é um elemento que se produz de esta maneira Você tem que fazer como um boqueteiro Como um ojete Para colocar a brincadeira E vão colocando Um Doce Trece Cuatroce Eu sabe o que vocês estão falando Mas não importa Este invento Tem que funcionar Tem que atraer o calor da peça O calor da pele E uma vez que isto está Mais a ponto Uma vez que isto está quente Este Levo em dizer-te O que estamos aqui Mas na outra punta Seu tomamos a bolinha E procedemos a fazer isto É um invento que Mais, está renovado Eu posso respirar o aire Estas prateiras Eu posso sentir o abuelo do pajarinho A... A... A cagada de linchera Eu posso sentir todos os aromas Mas isto é algo muito prático Que a dama pode levar No bolsinho Guardado E sacarlo E não queda para nada mal Estar por exemplo Mas... Em um restaurante E... Mas... Em uma reunião De Tupper Weedy Você saca a dente E seu calor E passa... Pra sozinho As pelotinhas Entram no seu toque Entram no seu nariz Expande Dissipa a moqueira E você gosta de uma boa saúde Uma boa respiração Que desemboca Em uma boa conjunção dos pulmões Você pode correr Pode correr Pode correr um linchera Pode correr o colectivo Pode correr Pode fazer muitas coisas Ou pode fazer você Mas... Não se esqueça A Dr. Poronga Eu vou estar presentando todos os meus inventos Espero que vocês tenham gostado E me sincero Até a próxima noite Mente forte Mente forte Mente forte Mente forte Mente forte